Porque tem gente que acha que eu nunca montei a cavalo, não Talvez enquanto vocês estavam fazendo outros A fazer, viajando, trabalhando na sua empresa Não, eu fui peão de campo, sim, graças a Deus Trabalhei na distância de Pindaino, Uruguaiana Trabalhei cuidando um campinho do Acho que finado João Azeredo De Rosário do Sul E aqui em roda, onde eu aprendi a tirar as primeiras armadas Sabe onde foi? Eu saia de a pé daqui, 37 quilômetros e meio Lá eu ia de a pé Se não tem vergonha de dizer O que que é uma natureza, né? Que às vezes é o mais novo, né? É, mas eu até hoje com 55 Se juntar dois pianos, olha que vocês perdem pro velhinho Aí o que que acontece Meu compadre Roca Olegal era o capataz Das duas fazendas Do Uruguaiano que eu trabalhei, com o compadre Roca era capataz E a do Oscar Pires, meu amigo Carijó Um abraço, Carijó Eu saia daqui, ia fomear nos trator do Carijó E laçar Campo Fora Eu tinha 19 pra 20 anos, não aprendi a laçar até hoje Mas Campo Fora não era tão ruim, não Aí O Carijó disse assim Roque Convida o Catraca Mas chamava o Catraca, né? Convida o Catraca, né? Não era o Baitaca, né? Eles vão lá e trazem aquele Aquele garraio lá que tá no Campo do Paulinho Meu irmão Se quebrar nas carnê Aquela imundície, dizendo E aí o compadre Roque cruzou e atirou, né? E engoliu E ele não era derrubar o laço O laço até hoje é um exagero, né? Aí engoliu E eu em vez de ir costeando o laço, né? Que daí puxava Puxava Ele queria escapar Daí continuava cerrado, né? Sim Eu deixei meu laço armado em cima dos arreios Tudo preparadinho Queria folia, né? Digo, vou vir de lá pra cá Aquele flocho lá se escapa Aí eu vim de frente pra trás Aí flochou Escapou E eu saltei em cima do Do meu cavalo velho E descemos costeando uma cerca E eu não dei o tempo de eu atirar Quando eu tava ficando bom de eu atirar, né? Que eu ia atirar Ele se largou na cerca Se largou na cerca Só fez assim, ó Puxou o fio de baixo Puxou pra cima assim e tramou Tramou e caiu Digo, meu Deus do céu Quebremos o boi do Carijó Era um boi de uns três anos Aí o padre Rocha puxou Do Miguel Camisca Que ele tinha desse tamanho, né? Que é o arame Porque tiraram qualquer faca ruim em quarta Mas o Miguel Camisca era boa mesmo Ele chegou e pá Torou Pois não quebrou Não quebrou O desgraçado é de sorte Era pra carnear E o louco Agora algum comeu Semundice Mas é coisa História de brincadeira Que a brincadeira no campo Nunca deu certo Nunca deu certo Outra vez lá no Paulinha também Tava o O João Luiz O João Luiz mora aqui em São Lourenço Também meu amigo Vai de infância E aí tava Tava uma vaca A bichada E eles vai estar Que me ajudem a pegar essa vaca E também E aí o João Luiz Pegou a A égua do patrão Que era melhor, né? Um lacinho Meio bonito Novo Inteiro Que o laço Pra olhar Tava inteiro Mas depois vou contar O que o laço tinha E aí Ele errou as duas armadas E eu num cavalo Um peitiço Velho peiteiro Tinha 25 anos O João Luiz mora logo ali Verdade disso Graças a Deus Aí o João Luiz Tu não tá dando conta De De pegar essa vaca Mas nessa tua égua Esse laço Eu pego da primeira Então vai dar aqui O teu Aí dei o meu cavalo pra ele Peguei aquele lacinho Armei E larguei A lavoura fora, né? Era uma pastagem No pulão Uma base larga A curva de nível larga No pulão Larguei Larguei E peguei os dois toquinhos Aí curemos, né? Curemos, né? Faceiro era ele Nós ter pegado, ó A vaca Aí quando nós vinha Vindo pro Galpão Que é esse? Nós vinha vindo Pra o Galpão Assim Tinha uma charolê Daquelas que pisavam Fundavam o chão É do Paulinho Pires Paulinho Tu não sabe dessa história Paulinho Pires Mas é verdade, viu? Agora eu vou te contar E aí eu disse pro João Luiz Mas aquela vaca Eu vou laçar aquela vaca Ela tem só uma aspa Vou pegar só naquela Mas uma vaca velha Aquela é um giralda grande Daí eu pensei Mas por que ela é só uma vaca Só com aspa Você tem quantas de aspa? Meu Deus, mano Nem cheguei perto Nem cheguei perto Pra levantar aquela vaca A vaca chuca, né? Não cheguei com aquele palanque Assim lá Ela levantou E se largou E eu larguei de trás E botei e peguei Peguei os dois tocos dela E atravessei Que cavalo, velho E aquela holandesa Vai berrar E botava um palmo de língua Pra fora, né? Chucra, né? Não conhecia a corda E eu dizia João Luiz Maneia a vaca João Luiz Maneia a vaca Daí nós tiramos o laço Maninhando nós tiramos Dizia ele Esse laço está só em trestento Que era o meu Sim Digo, mas desgracido, né? E aí ele chegava pra manhar A vaca Vai rebolhar a vaca Ele se assustava E se atirava pra um lado Daí digo Mas João Luiz Então vai manhar a vaca João Luiz Então deixa ela cansar Deixa ela cansar Deixa que ela se golpeie Aí ela se golpeou Se golpeou Quando a vaca cansou Eu desci ligeiro do cavalo Desapresiei da ciste E passei no palanque o laço Na minha cabeça Fiz um erro, né? Digo, mas não vai arrebentar Fácil Olha uma vaca Uns quinhentos e poucos quilos Só ele repontou De lá E eu vim encolhendo O laço Quando chegou perto Falei, pá Você foi pro campo Que ele tocou O laço Aí dali uns dias O Paulinho Pires Perguntou pro João Luiz E o meu laço, João Luiz? Tá só um pedaço Aqui no galpão Vai ter que pagar o laço É O baitaca Arrebentou teu laço O que o baitaca Fez com o meu laço Laço é uma charola Das tuas De arte ali Mas se o baitaca Não tem fundamento Isso aí são as brincadeiras De campo, né? E nunca dá certo A brincadeira de campo Sempre dá algo errado Não dá certo É que nem tu brincar de faca Faca nem de brinquedo Porque eu já vi jogo de espada De brincadeira É duas, três cruzadinhas E nem que não queira Um corta o outro Não dá certo É, mas é por aí Quer que eu conte mais um? Ah, se tiver Meta a ficha Tá Como o Santana Velho era o caminho Da roça Pra mim, né? Pra mim ir lá Atirar umas armadas Com o compadre Roque Daí um dia O finado Chiru Era o capataz Do esportivo Daí Do Oscar Pires Irmão do Carijó Aí o Seu Seu Chiru Disse assim Podia me dar uma mão Amanhã vai estar No campo Vinha pra mim Ele esgulhedou Gulhedou E tinha um tordinho Um tordinho miúdo Biguá E ele não Não me contou nada Porque ele já queria Queria me ver o mal mesmo Sabia O homem fez uma arte, cara Aí Apertasse um pouquinho Eu tenho o costume De apertar bem debaixo Do sovaco Que não focha fácil O arreio, né? Apertei bem debaixo Do sovaco E se apertasse Debaixo do sovaco O cavalo veio aqui, ó E aí Eu não sabia daquilo E o gado emangueirado E nós ia Sair no fiador Pra Pro outro campo E aí Ele saiu na frente De ponteiro E eu saí de atrás, né? Tocando o gado Nisso Escapou uma vaca pra cá E eu notei Que o tordinho Ia meio de lomboduro Desgracido Aí Quando ele Saiu pra cá Assim Isso por Deus Não estou brincando Um tempo só não mentir Aquele tordinho Eu frouxei Pra tacar aquela vaca Quando eu frouxei Ele me convidou Chegou a me voar Uma mundial seca Uma mundial seca Que eu tinha Uma faca antiga A cintura Chegou a me voar A cintura Pus uns quatro Cinco pulos E não caiu O cavalo manso Ele nunca veio a queia Bem que nem o O caborteiro mesmo O maldoso Aquele Sábio veio a queia E o cavalo manso Nunca veio a queia igual Mas aguentei uns pulos feios E ele se matava rindo Dizendo Eu não quis tecantar Se eu tecanto Se eu tecanto Eu ia trocar de lugar assim É, isso aconteceu lá Do meu amigo Oscar Pires Um abraço esportivo Tudo é bom Nossa vizinha